Música Nós vamos falar agora de helicópteros. O Walter Pizzi é o diretor superintendente comercial da Audi Helicópteros. Tudo bem Walter? Tudo bem com você Otávio. É um prazer estar aqui com você para falar principalmente do lançamento do 66, que é um equipamento que vai se adaptar muito bem ao Brasil, principalmente depois do sucesso já do 44. Com certeza Otávio, esse helicóptero vai ser um sucesso de vendas, é um helicóptero de 5 lugares com preço bem acessível, na faixa de 1 milhão e 70 de dólares, colocado no Brasil. Então vai ser um sucesso de vendas no mundo, já foram vendidos 330 helicópteros no mundo todo. E me conte, como é que é esse atendimento que vocês dão para os clientes da Audi? Olha, nós atendemos através da nossa oficina, nós somos um centro de serviço Robson no Brasil, a gente atende o Brasil inteiro. Então se o cliente está em Manaus, se o cliente está no Sul, onde ele estiver a gente dá o atendimento para ele. E o centro de manutenção? O nosso centro de manutenção é aqui em São Paulo e a gente faz as inspeções fora de base que a gente chama, né? Então a gente atende o Brasil inteiro. Walter, quais são os modelos que vocês têm hoje no mercado aqui no Brasil? Nós temos o R-22, que é um helicóptero para 2 lugares, depois nós temos o R-44, que é um helicóptero para 4 lugares e o R-66 para 5 lugares. Todos os modelos você faz praticamente a mesma coisa, fica limitado realmente a capacidade de carga e passageiro, né? Então em função da necessidade do cliente, que tipo de aeronave que ele precisa, o que ele vai fazer com o helicóptero, a gente direciona ele ou para o R-22, ou para o R-44, ou para o R-66. Em função do que ele vai fazer, o que ele pretende fazer com aquele helicóptero. Número de passageiro, bagagem, a distância que ele quer percorrer. Então é em função disso. Então vamos falar de distância. Quais são as características de cada uma dessas aeronaves? Olha, o R-22, que é o nosso helicóptero de 2 lugares, ele é um helicóptero que voa um pouco mais lento, é um helicóptero mais direcionado para a escola de pilotagem, mas pode ser vendido também para o executivo, né? Mas a característica dele é reportagem aérea, fotografia e instrução para pilotos. O R-44 já é um helicóptero mais voltado para o mercado executivo, de táxi aéreo, polícias em alguns países utilizam também para fazer patrulhamento. Então é um helicóptero que tem um alcance de 600 quilômetros, com tanque cheio. E depois o R-66, que são 5 lugares, voa um pouco mais rápido que o R-44, tem um alcance de quase 700 quilômetros. E me fale uma coisa, quantos equipamentos desses já temos? Porque eu acredito que esse é o equipamento mais vendido no Brasil, né? O Robson, o Robson 44, é o helicóptero mais vendido no mundo. No mundo. E no Brasil hoje já tem 30% do mercado de aviação executiva. E eles são fabricados nos Estados Unidos? É fabricado na Robson, em Torrance, na Califórnia, nos Estados Unidos. Eles são fabricados lá, a gente desmonta o helicóptero lá, encaixota, vem para o Brasil via aérea ou via marítima, chega aqui no nosso hangar em São Paulo, a gente remonta, voamos o helicóptero, vistoriamos e entregamos para o cliente final. E Walter, e compartilhamento de aeronave? Você já tem esse tipo de negócio aqui no Brasil com a Robson? Não, existe sim. A Vanto, a empresa que faz isso hoje, ela opera a Robson, ela opera a Colibri, opera a Gusto e Esquilo. Ela opera 4 modelos de helicóptero. E agora a gente está tentando ver se a gente consegue colocar no compartilhamento o R-66. O R-66. É isso. E a hangaragem da aeronave, só para a gente poder explicar um pouquinho, porque não é só comprar um helicóptero, você tem que pensar em hangaragem, abastecimento e a manutenção. Com certeza. Como é que é feito todo esse atendimento por parte da Audi? A gente tem um hangar no Campo de Marte, que é o hangar Tucson. Esse hangar a gente faz tanto manutenção de aeronaves Robson e de aeronaves Augusta, de aeronaves Eurocopter, aeronaves Bell. E fazemos nesse mesmo hangar a guarda do helicóptero, que é a hangaragem de aviões e helicópteros. A gente faz essa guarda lá. Então vamos deixar o site de vocês, até para que quem está nos assistindo em outro estado, em outra cidade, também possa entrar em contato, ligar para o Walter ou para a sua equipe comercial, para poder saber mais informações desse 66, que vai fazer um sucesso esse momento. Com certeza. Já é um sucesso. O site é www.helicópteros.com.br Tá bom. Obrigado, viu, Walter. Obrigado a você. Mais uma vez. Um abraço. Obrigado. Espaço dos Desejos Estou aqui com o Walter Pizzi, mais uma vez, que é o diretor comercial da Audi Helicópteros, aqui mostrando o R66, que foi um sucesso na Alabaça, né? É, foi sim, foi sim, Otávio. Foi muito legal. Agora a gente veio aqui para o Espaço dos Desejos. Vamos ver o resultado dessa feira aí para a gente. Bom, o Robinson é os helicópteros que mais tem equipamentos voando no mundo, né, Walter? Com certeza. Exatamente. O R44 é campeão de vendas no mundo, né? E agora o R66 já tem 350 unidades vendidas no mundo todo. E aqui no Brasil? Que no Brasil a gente já deve estar aí com umas 70, 80 unidades vendidas. Como é que foi a receptividade desse helicóptero, que são cinco lugares? A receptividade foi excelente. O helicóptero é muito legal, voa muito rápido. Em relação ao R44, ele ficou com um assento a mais, ficou com um bagageiro externo bacana. E o nosso público aqui que está tendo a oportunidade de voar o helicóptero está realmente gostando muito. Esse equipamento é o equipamento de custo e benefício melhor oferecido no mercado hoje? Hoje, em um helicóptero de cinco lugares, para você ter uma ideia, nosso concorrente, ele custa mais que o dobro do preço, de um helicóptero de cinco lugares, né? Então, o melhor custo-benefício hoje no mercado turbina é o R66. Vamos falar de autonomia. Qual que é a autonomia dele? A autonomia dele é três horas, né? Como a maioria de todos os helicópteros da turbina, tem um alcance aí de quase 800 quilômetros. E me conta, quantos R66 vão ser disponibilizados no mercado no Brasil, nesse ano e no ano que vem? Olha, para esse ano aí, a gente está estimando mais ou menos aí, voando umas oito, nove máquinas. Para o ano que vem aí, mais umas 25 máquinas. Então, o R66 é a evolução do R44? É a evolução do R44. Tem um motor, uma turbina Rolls-Royce 300. Ele é mais leve que o R44, apesar de ser um helicóptero maior, exatamente por causa da turbina dele. De tecnologia embarcada, praticamente a mesma coisa do R44, não tem muita novidade. A novidade dele realmente é essa aí. Ele tem uma potência maior que o do R44, tem um bagageiro excelente, 136 quilos de capacidade e uma pessoa a mais. Bom, o R66 já está disponível no mercado. A Audio Helicópteros faz todo esse atendimento. Você que queira conhecer, é só entrar em contato. O site está aparecendo aqui da Audio Helicópteros. E o Walter, que é uma pessoa fantástica, nosso parceiro, parceiro do Radar Television, que faz o atendimento com ele mesmo, pessoalmente, ou com toda a equipe da Audio Helicópteros. Muito obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente. Obrigado você, Tado. Um abraço. Um abraço. Walter Fizzi, que é o diretor comercial da Robson, da Audio Helicópteros, aqui no Brasil. Tudo bem, Walter? Tudo bem, e você? Como é que está, Otávio? Tudo bem. Sabia que ia encontrar você quando eu vi os equipamentos. A gente tem aqui um 66 e aqui do lado e um 44, né? Já estão vendidos, não? Não, estão para vender. Estamos aí para vender. Então, com essa exposição, eles devem ser os dois vendidos, né? É, estamos aí na expectativa, né? A gente veio para a feira esse ano aí, na expectativa de ver se a gente consegue vender alguma coisa. Primeira vez que a gente está vindo na feira, assim, de verdade, né, esse ano. Então, estamos experimentando aí esse mercado aqui da EAB. O 44, Walter, me explica para o telespectador ao que ele se destina, para qual tipo de utilidade. Ah, o 44 é usado, na maior parte das vezes, para executivo e táxi aéreo, né? Essa é a maior aplicação deles hoje. Então, nós temos clientes de fazendeiros, empresários. Então, é exatamente para o transporte do executivo mesmo, entendeu? Quantas pessoas cabem? Piloto e mais três passageiros. E o 66, que está fazendo esse grande sucesso no mercado? É, o 66 realmente é o grande sucesso hoje no mercado. É um helicóptero para cinco lugares, né? Piloto e mais quatro passageiros. Tem um grande diferencial que o 44 não tem, que é o bagageiro externo, né? Ele tem um bagageiro muito bom para o tamanho do helicóptero. E a velocidade, que tem surpreendido cada vez mais a gente. O helicóptero é forte para caramba. Então, é uma máquina que está surpreendendo bastante a gente. Quantos equipamentos da Robinson nós temos voando aqui no Brasil que foram trazidos pela Audi? Olha, hoje deve ter na faixa aí de 450 a 470 helicópteros Robson no Brasil. Todo esse atendimento que a Audi proporciona e disponibiliza para os clientes do Robson, a nível nacional, me explica como é que faz esse trabalho. Nós temos uma oficina em São Paulo que chama Tucson, que é do grupo. Essa oficina, ela atende tanto lá no campo de margem como no Brasil inteiro. Então, o cliente liga, agenda a revisão do helicóptero dele e a gente manda o nosso técnico para lá, fazemos a revisão lá no local onde está o helicóptero. Esse meia-meia, para a gente falar de custos, se eu quisesse comprar agora, quanto nacionalizado? Um milhão e cem de dólares. Um milhão e cem de dólares. Chave na mão. Dois milhões e duzentos? De reais, isso. E o 44 na faixa de 650 mil dólares. Então, a gente pode dizer que hoje a Audi, com a parceria com a Tucson e com os equipamentos Robson, é a melhor oferta no mercado brasileiro por todo o custo e o benefício de voar num helicóptero. Com certeza. Hoje a gente já está há mais de 30 anos no mercado de helicópteros. Somos representantes da Robson há mais de 25 anos já no Brasil. Então, a gente hoje tem a condição de dar uma assistência desde a hora da venda, do pós-venda, para todos os nossos clientes, né? Num upgrade de uma aeronave para uma aeronave maior, né? Então, a gente dá toda essa assessoria para os nossos clientes. Que é muito importante, né? Porque quem começa a voar, compra um helicóptero, já pensa... Exatamente, e ir para um maior, né? Maior, né? Exatamente. O meia-meia, a turbina dele, como é que você pode dar as características dele? É uma turbina Rolls-Royce de 300 SHP. É um motor que foi desenvolvido especificamente para o R66, né? Mas é um motor já conhecido do mercado mundial, né? É um motor que equipava o Jet Ranger, só que foi modificado, foi aperfeiçoado para atender o R66. Então, é um motor consagrado já. Ele tem a característica do bagageiro, que você disse que pode transportar quantos quilos a mais? Até 136 quilos de bagagem. A autonomia dele? Três horas. Três horas. É típico de helicóptero, né? Helicóptero, de uma maneira geral, são três horas de autonomia. A aviônica dele tem alguma característica? A aviônica dele é uma aviônica básica. A única coisa que a gente trouxe de novidade é um GPS 530, que vai num console na frente do piloto, né? É um opcional que a Robson oferece. A gente optou por trazer para esse helicóptero nosso. Mas, basicamente, é isso. O resto é aviônica normal mesmo. Bom, quando a gente pensa em comprar um helicóptero, eu acho que a Robson é a que oferece a melhor, o melhor equipamento em termos de custo-benefício. Eu, particularmente, tenho essa visão de tudo que eu acompanho. E todo o atendimento da equipe do Walter, né? Que é importante não só em questão de angaragem das aeronaves, né? E a pessoa fica como na parte de manutenção. Vamos deixar o endereço eletrônico que está aparecendo aqui. Qual é? www.helicópteros.com.br E o seu telefone aqui em São Paulo, lá em São Paulo? É 11-2990-5000 Walter Pizzi, que é o diretor comercial da Audi, que tem a representação do Robson 6644. E a gente vai ter mais novidades por aí, né? Com certeza, vamos ter sim. Em breve nos encontramos. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado. Bom, o Radar Television veio aqui até o Campo de Marte. Nós estamos aqui no hangar da Tucson. Ao meu lado, o Walter Pizzi, que é o diretor comercial aqui no Brasil, dessa marca de helicópteros que é a marca que mais vende helicópteros no mundo todo. Você pode falar para a gente, Walter, o que tem esse produto que faz cair no gosto tanto dos usuários que começam a voar? A grande característica do helicóptero Robson é realmente o custo-benefício. É um helicóptero de custo de aquisição baixo, um custo de operação também baixo. Então, isso faz dele o sucesso de vendas que ele é no mundo inteiro. E agora, com o lançamento recente do R66, que é o helicóptero da turbina da Robson, também um sucesso de vendas, um helicóptero que custa menos da metade do concorrente dele de cinco lugares. O que ganha o comprador que, quando compra um Robson, ter a Tucson por trás para dar toda essa estrutura em termos de manutenção, hangaragem e atendimento? O nosso cliente hoje, a nível Brasil, a gente atende o Brasil inteiro. De São Paulo até Manaus, nós temos clientes de Manaus, nós temos clientes no Pará, no Nordeste inteiro nós temos clientes. Então, a nossa base aqui de São Paulo atende o que a gente chama de fora de base, né? A nossa oficina aqui no Hangar Tubos atende o Brasil inteiro com as revisões programadas desses helicópteros, né? E aqui no nosso hangar, os clientes de São Paulo têm a oportunidade também de poder guardar a aeronave aqui no nosso hangar, né? Quando você fala de custo-benefício do 66, conta um pouco para os telespectadores especificamente o que esse equipamento traz em termos de produtividade, de retorno, de tempo, do investimento que você tem e das possibilidades de utilização, a versatilidade do equipamento. O helicóptero, de uma maneira geral, né? Ele tem essa facilidade, ele é muito versátil para você fazer o ponto a ponto, né? Então, hoje, a gente, num raio aí de até 500 quilômetros, o helicóptero é imbatível em relação ao avião, porque você exatamente faz esse ponto a ponto. Então, por exemplo, um cliente que tem uma rede varejista de lojas, que tem lojas num raio, entre elas aí de até 400, 500 quilômetros, ele consegue fazer, às vezes, visitar 4, 5, 6 lojas em 2, 3 dias, coisa que ele demora, às vezes, 15 dias para fazer de carro, né? Custo de aquisição do helicóptero hoje é na faixa de 1 milhão e 90 mil dólares, colocado no Brasil, já nacionalizado. O helicóptero consome em torno de 80 litros de querosene por hora. As manutenções dele são a cada 100 horas. São muito caras as manutenções. Olha, uma manutenção de 100 horas hoje, de célula, que o motor dele você faz a cada 200 horas. Isso é um super diferencial do helicóptero. Uma inspeção de 100 horas hoje vai sair na faixa de 7, 8 mil reais. E uma de 200 horas na faixa de 10 mil reais. O 66, qual que é a autonomia e a velocidade? Fala um pouco da especificação técnica. O 66, ele tem uma autonomia, como a grande maioria dos helicópteros, em torno de 3 horas de voo, né? Isso dá um alcance para ele de 700 quilômetros. Com esse tanque cheio, ele vai até 700 quilômetros. Ele voa em uma velocidade de 120 nós de cruzeiro dele. O diferencial que ele tem também, ele voa aí igual praticamente a todos os turbinas que tem no mercado hoje. Porque o helicóptero não tem uma característica de voar muito rápido, né? O helicóptero que voa mais rápido hoje voa na faixa de 140 nós e é um biturbina, né? Um helicóptero de 7 milhões de dólares. Então ele voa igual aos monoturbina aí no mercado, entendeu? Então ele tem uma velocidade boa. É piloto mais 4 passageiros. Piloto mais 4 passageiros, tem a vantagem do bagageiro, né? Quantos quilos você pode levar de bagagem? 136 quilos a capacidade do bagageiro. E existem outros meios também de aquisição de aeronaves, equipamentos compartilhados, né? Que você... É, isso é uma outra empresa que tem no Brasil, né? Que chama Avanto e eles têm essa possibilidade de cotizar os helicópteros. Vou deixar o endereço eletrônico de vocês aqui, que é www.helicopteros.com.br Obrigado, Walter. Sempre é um prazer. O Walter é um grande amigo nosso. E através desse relacionamento com o Walter, a gente pode mostrar um pouquinho da aviação de asa rotativa, no caso dos helicópteros e os Robsons 66, o 44 e o... 22. Obrigado. Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri